O Governo do Estado anunciou nesta terça o calendário de retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. As datas foram apresentadas em live do Governador Eduardo Leite com a presença do Secretário da Educação, Faisal Caram. De acordo com a proposta, as instituições de ensino irão abrir em municípios cuja bandeira é amarela ou laranja. Hoje, das 21 regiões do modelo de distanciamento controlado do Estado, 17 se enquadram na bandeira laranja e apenas 4 na bandeira vermelha. A parte do Governo do Estado não estabelece uma determinação de retorno, mas um levantamento da restrição. Ou seja, para que municípios, instituições de ensino, pais possam tomar a decisão de acordo com o nível de risco que analisam. O Estado vê que o nível de risco do Estado é bastante menor no presente momento e, por isso, nós estamos dando este passo. Não é um retorno a qualquer custo, é importante ser dito, que nós estamos permitindo, não é um retorno desorganizado, nem é uma permissão para um retorno ao normal, como se observava antes deste período, quando nós vamos completar agora, nas próximas semanas, seis meses, desde que se iniciaram as suspensões de aulas no Estado do Rio Grande do Sul. A liberação das aulas presenciais começa no dia 8 de setembro pela educação infantil. No dia 21 poderão retornar o ensino superior, o ensino médio e o ensino técnico. O ensino médio público estadual tem previsão de retorno no dia 13 de outubro. No dia 28 é a vez do ensino fundamental nos anos finais. E, por fim, no dia 12 de novembro retornam os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. As escolas deverão apresentar plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão da Covid-19. Os protocolos definidos pelo Estado também limitam a 50% o número de alunos presentes em sala de aula, com uma distância mínima de um metro e meio entre eles. O uso de máscara é obrigatório. Para que o distanciamento seja respeitado, as turmas poderão ser divididas em grupos. Também haverá horários alternativos de distribuição de alimentos aos alunos, com o objetivo de evitar aglomerações na escola. A construção do plano de retomada foi desenvolvida com a participação da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, e de representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Nós tínhamos presentes os representantes das 11 promotorias de educação, por exemplo, que concordam e avalizaram os protocolos apresentados pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde. Também já tivemos em outra reunião a manifestação do Tribunal de Contas, onde emitiu uma cartilha para os prefeitos como proceder nesse retorno às aulas. Legenda Adriana Zanotto